E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste do último dia na Terra O vídeo de hoje tá sensacional, porque mais vazamentos dos próximos eventos que vai vir aí Então galera, brota o like de vocês, deixa no comentário o que vocês acham aí dessas novidades que tá vindo pra Kefi Esse vídeo aqui eu vou lançar um mito ou verdade, porque tá tendo vários vazamentos aí na gringa E até agora a Kefi não trouxe, tá? E eu vou tá mostrando a planilha que a Kefi mostrou aí no Facebook, um cronograma, né? E vamos ver como realmente tá essa parada aqui Galera, é o seguinte, hoje eu postei dois vídeos de Free Fire muito top com minha galera aí que tá fechada comigo Eles são meus inscritos, tá? E quem sabe você também apoiando o canal aí, vão fazer parte de alguns vídeos aqui Que eu tô querendo montar uma série aqui no canal aqui de jogando com os inscritos, beleza? Então vamos lá, se você não assistiu o meu vídeo de hoje, vou deixar na descrição aí Vocês correm lá, dá aquele apoio lá, que eu conto com apoio de vocês aí, beleza? O vídeo tá com pouca visualização e eu sei que tem muita gente fechada com o tubarão que pode ajudar, beleza? Mesmo se você não joga Free Fire, dá uma assistidinha lá, 5 minutinhos, divulga no Facebook aí pra seus amigos aí De repente tem alguém que goste, beleza? Então vamos lá pra primeira imagem pra vocês terem uma ideia Galera, a imagem é essa daqui, beleza? A Kefi colocou na ordem aí os eventos que vão aparecer Esse evento aqui do motel, eu já trouxe vídeo explicando pra vocês De como seria as imagens que vazou lá, tá? Até agora não conseguimos gameplay nenhuma Mas aqui tá, ó, um motel Provavelmente é o próximo evento que vai vir Aqui tem o evento do Halloween, tá vendo aí? O Fantarminha segurando aquela abóbora boladona, tá? E o Halloween, se eu não me engano, começa agora no fim do mês, tá? E vamos lá, vamos lá Então provavelmente, acredito eu, que deva vir Hoje é sexta, não sei se amanhã vem a atualização Cara, deve vir a atualização semana que vem Porque eu tô trabalhando aí Vem a atualização, eu nunca consigo trazer em primeira mão pra vocês Kefi lança a atualização no final de semana Que é o Tubarão consegue trazer em primeira mão Pôs inscritos, beleza? Então tá, tem um motel que vai ser interessante O Halloween vai ser top demais, cara Eu postei vídeo aí, nós vamos ter o Fred Grug Nós vamos, caraca, vai ser Vamos ter o Jason, vamos ter a Bruxa Cara, vai ter a porra toda, galera Vai ter tudo de bom aí A Kefi tá trazendo as paradas aí Eu tô curtindo E aqui, galera Esse aqui é o vazamento do próximo evento que vai sair aí Tá? A próxima atualização Depois do Halloween E eu vou tá entrando aqui em algumas imagens que vazou na gringa Quero agradecer o meu camarada Balta Que disponibilizou as imagens que ele conseguiu buscar na internet, tá? Inclusive ele já até postou um vídeo Depois de dar uma passadinha no canal dele lá Eu sei que vocês conhecem Balta Play Game O canal do maluco que é top Focadaço no Last Day E essas informações, cara A gente pega lá Da galera da Rússia lá Os russos lá Que é da onde é o jogo, entendeu? Muitas das vezes eles não trazem aqui pro Brasil a notícia Mas a galera lá nos sites lá Postam e dá pra gente buscar esse vazamento aí, beleza? Acredito eu que não seja uma parada fake, tá? Muita gente pode achar que é fake Mas eu acredito que não Estou deixando no comentário que vocês acham que isso é mito ou verdade Vamos pra próxima imagem Essa é a próxima imagem, galera Aquela logo que tava no começo do vídeo Olha o mapa O mapa parece que não vai ser muito grande Mas ao mesmo tempo vai ser maior do que aquele evento do comboio Tá? Por quê? Nós vamos ter vários carros aqui danificados aqui Beleza? Olha isso As árvores aqui, ó Beleza? Aqui tem a parte verde Essa parte verde aqui Eu acho que ainda vai ser trabalhada Entendeu? Esse espaço verde aqui Já esse verdão aqui Eu acho que é o fim do mapa, tá? Galera Eu acho que é o fim do mapa Não tenho certeza, beleza? Vamos observar uns detalhezinhos aqui Nessas imagens aí Por quê? Tem vários, ó Tem um zumbi aqui Eu tô vendo um zumbi aqui, ó Já implantaram um zumbi aqui Tem outro zumbi aqui Tem, ó Tem mais dois aqui Tem outro aqui Outro aqui Caraca, tá sinistro Outro aqui E o nosso personagem aqui Tá vendo a lampadazinha aqui? Ó, não sei se vai dar pra ver pra vocês Que a imagem tá um pouco zoada Mas aqui, ó Tá vendo aqui a imagenzinha aqui, ó Nós vamos ter Parece aqui, ó Uma oficina aqui, ó Tá vendo? Nós temos uma oficina Aqui é o posto, né? Uma oficina grande, cara Não sei se é oficina de carro Aparentemente parece ser uma oficina de carro Porque só tem carro aqui, né? Nem caminhão, tá? Não, tem uma carreta boladona aqui Provavelmente a carreta parou Só pra abastecer um dieselzinho aí Beleza? Então vamos analisar a próxima imagem Então, a próxima imagem é essa daí, galera Ó, vai dar pra ver legal Que tá com o zoom maneiro O que me deixou meio encafifado Aqui nessa próxima imagem É que ele tá aqui Pernas da bomba Aqui, nosso personagem tá aqui E o zumbi tá de costa Se a gente chegar nessa distância No mapa Com o zumbi ali Com certeza ele já estaria de frente Já estaria de frente pra gente E essa é uma imagem Que eu fiquei meio aqui na dúvida Beleza? Fiquei meio que na dúvida Com essa imagem aí Porque tá muito próximo Entendeu? Ele não tá nem agachado Ele tá em pé Se você chegasse ali Ele já estaria de frente Ele continua de costa, tá? Beleza? Deixa eu não comentar O que vocês acham dessa imagem aí Que eu achei Ficou uma imagem meio cabulosa Tá? Ficou uma imagem meio diferente Beleza? Agora vamos analisar a próxima Agora nós estamos aqui Com a nossa roupa boladona aí Ó, da SWAT aí Nervosão Estamos aqui no cantinho Aqui, ó Aqui É um orelhão? É, tem um orelhão aqui Tem uns pneus caídos aqui Tem uma vanzinha largada aqui Uma van, uma Kombi Uma cobertura que caiu em cima dela aí Deve ter sido devido à Devastação do zumbi, beleza? Aqui já tem um zumbi Que nós arrancamos o cucurucu dele ali Nós arrancamos o cucurucu, né? Mas já deixamos ele caído ali Na lona ali Que já era, tá? Ó, nível 1 IP Beleza? O cara tá com a VSS aqui na mão Aqui Vamos ver se isso daqui é uma VSS mesmo É, parece que é uma VSS sim, tá? Isso aí tem que se ligar bem nas imagens aí Pra gente ver se é fake ou não Outra imagem aqui Agora a gente tá chegando aqui Perto da... Na estrada aqui Os carros tudo abandonados aqui, né? É... Com o reletreiro aqui Boladão, né? Até agora eu não vi parada de loot nenhum Parece que aqui, ó Tem um loot Entendeu? Tem um caixote aqui pra gente poder pegar Eu acho que é um caixote Aí aqui tem uma... Uma vanzinha Não sei se daqui chega a ser uma van, tá? É um carro vermelho ali Vamos ver aqui o poste Tá legal Ele continua com a VSS na mão Beleza? Alguma coisa que mudou aqui Cara, o automático aqui Porque tá... Nome russo, né? 40 aqui de... O inimigo 40 Porra! Mas olha a distância Que está o zumbi Pô, o zumbi nessa distância Não aparece pra gente aqui, galera Entendeu? São algumas imagens assim Que deixa a gente em dúvida Entendeu? Deixa a gente em dúvida Ó, tem um zumbi aqui Nós estamos aqui Olha a distância Tem um zumbi aqui Nós estamos aqui É uma distância muito grande Apesar que a VSS Ela tem um alcance muito Mas muito grande mesmo Então pode ser que seja Por causa da VSS Beleza? A outra imagem Nós estamos aqui Na oficina aqui, ó Garagem Jack's Garagem Agora aqui, ó Um detalhe interessante aqui, ó Nós temos uma roda de moto Entendeu? Agora fiquei na dúvida Se isso daqui é uma oficina De moto Ou de carro Ou de repente de ambas Mas é difícil você ter uma oficina Das duas coisas Pelo menos aqui no Brasil Não tem, beleza? Aqui tem um saco de areia aqui Tem um carro amarelo aqui Provavelmente era um táxi Aqui tem uma metraca aqui Sei lá Tem uma arma aqui, galera Que arma é essa daqui? Esse daqui é uma arma, né? Eu acho que isso daqui é uma arma E agora? Pra entrar aqui, galera Tem que ser Aqui deve ter um dispositivo Pra você ativar Com certeza tem um dispositivo Pra você ativar Vamos ver como que a gente vai ativar Esse dispositivo, beleza? Vai deixando aí Nos comentários O que vocês acham Dessas imagens que tá aparecendo aí Se você acha que é fake Se você acha que é verdadeiro, beleza? Essa outra imagem aqui É do lado de dentro A parada interessantíssima aqui, ó Tem umas paradas aqui Os armários aqui, ó Tem um caixote aberto Tem outro caixote aqui Vários caixotinhos, cara Tem um palletzinho aqui, ó Aqui tem também Um armáriozinho aqui Aqui tem uma arma branca Aqui, tá vendo aí, ó Uma parada top Aqui tem uma roda de moto Parece que isso daqui É uma oficina de moto, tá? Parece que é uma oficina de moto Aqui é a moto aqui Aqui tem a moto aqui E acredito eu que você vai conseguir Pegar peças dessa moto aqui Pra poder levar pra sua base E montar a sua moto, tá? Acredito eu que seja dessa forma Aqui com certeza deve ter um loot Aqui deve ter outro Aqui também deve ter outro Se bobear aqui também tem, beleza? Eu achei interessante, tá? Eu achei muito interessante Essa imagem aqui É uma sala que a gente vai ter que invadir Essa daqui é a última imagem Que eu tenho pra mostrar pra vocês, tá? Gaze Station Isso daqui é a loja de... Que vende os produtos lá Bala, doce, pá Você vai lá, apaga a gasolina Eu esqueci o nome que dá Esqueci, beleza? O carro entrou com tudo aqui Destruiu a porra toda Caiu o letreiro ali A bomba tá aqui com luz acesa ainda Aqui do poste Tá funcionando, né? Tá iluminando essa área todinha aqui Aqui dentro Será que tem coisas boas, cara? Essa daqui é uma outra área Não é a área da moto Que a gente mostrou lá, tá? Isso daqui com certeza É uma outra área Um outro setor Que a gente vai poder invadir aqui E acredito eu que aqui tem coisa boa Aqui deve ter muita coisa boa Aqui dentro, cara É um mapa pequeno Entendeu? É um mapa pequeno Não como o mapa do comboio Mas eu achei muito interessante, galera Muito interessante mesmo Vai deixando nos comentários O que vocês acharam aí Desse vazamento aí Se vocês acham que realmente Vai vir esse mês Duas atualizações A atualização Do Halloween, né, galera? Vamos ver se vai vir A atualização do Halloween E aquela outra atualização lá Que até não tá vindo na mente Agora, tá, galera? Mas deixa aí nos comentários O que vocês acham Certinho aí, valeu? Tomo junto aí Eu queria trazer pra vocês hoje Isso daqui Porque é uma notícia top Brota o like aí Bom final de semana, rapaziada